O que é o amor da vossa vida? Portanto, para esta música começar bem, eu pedia, esta é a regra fundamental, é que não podem deixar ninguém sozinho. Se abraçassem uns aos outros, pode ser? Toda a gente a dar um abraço! Onde tu me quiseres, obrigada Vila Franca de Xira! É isso é a vossa vida. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA